o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje novamente com o calfdute eu quero voltar essa pegada no calfdute rapaziada porque eu acho que o calfdute muito louco então rapaziada eu quero voltar essa pegada no calfdute novamente que calfdute é foda né mano calfdute é calfelote começando aquele o mesmo bater royale ser com esse aqui não quero ressurgência ressurgência da hora e surgência é melhor pra mim porque eu sou muito ruim então bom nasce novo às vezes nós cai com os caras da horinha dela começar a partir daqui rapaziada como entrar também agora e aí rapaziada ela poderia apelente ou o meu ódio está de boi está gostosinho azeite é que a felicidade e eu quero ver o que é 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 que é o que é o que eu tenho a coxinha coxinha e é esse Toma a boca, rapaz! Toma a boca, rapaz! Inimigos descendo na área. De olho no céu. Tá me ouvindo aí. Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo. Tá ligado? Tô me ouvindo. Ó os imbecilos. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de combate. Rapaz, só peguei com meu bazucão aqui. Marca, papai. Só marcar. Só marcar, só marcar que essa é nóis. Eu sou o líder aqui, né? Eu sou o líder do... Eu sou o líder do gol. Eu tô comando aqui. Quem perguntou, não? Você tá ligado. Já tá marcado, já. Eu sou o líder do gol. 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 Aqui, ó. Lá, tá marcado de amarelo, ó. O inimigo descendo lá, ó. O inimigo descendo lá, ó. O inimigo descendo lá, ó. Goiás. O inimigo descendo o gol. O Jolor. O pai. Afield do golым. O BSP. O Sr. Vamos lá, eles mobilizaram o Vant-R. Eu vou jogar a caixa de colete aqui, blindagem. Vant inimigo no ar. Esse cara tem um com o Vant aí, mano. Beleza. Beleza. Epa. Caraca. Celerel. Fez de você ficar pensando ne... O cara tá marcado ali, ó. Batando o inimigo. Cadê? Opa. Batando o inimigo. Minhada, eu acertei dois ou três tiros nele. Eu acertei foi nada, rapaz. Placa de blindagem já era. Tô precisando de munição de sniper. Eu quero sniper. Eu quero munição, tô falando. Tô precisando de munição aqui, eu acertei que beca. Pega aí que eu tô indo. Eu fico com isso. Bora, rapei. Opa, sniper. Isso aqui é o quê? Vamos pegar o loadout? Centrado de caça aqui. Onde? Pegaram o loadout? Você que é loadout, cara? Você pega seus armamentos. Ah, não. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Casinha, a casinha... A casa ali, ó. Acabem com isso. Só marca, que eu vou sacar a bala. É dois. É dois? Dois. Sua equipe tá na zona segura. É squad, hein? Sei não. Tá no caminhão aqui, só marcando. Eita, pô. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Menos um. Todo mundo tem um. Atende o inimigo. Deitado. Aqui, um aqui, ó. Atenção, atenção. Mina de defesação, acaso aqui tem um. Aqui tem um. Vamos finalizar. Movimento inimigo. Tem gente dentro aí, tem gente dentro aí. Movimento inimigo. Conchado. 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 Vai com a granada, vai com a granada. Ai, que eu acabo caixando alguém. Soldado inimigo chegando. Cara lá embaixo, eu vou caiar na casa. Vou ruxar ele lá. Eu aqui. Eu finalizo, cara. Eu finalizo. Aí ninguém aponta. Vambora. Estou na casa de baixo. Vou ruxar ele. Se protege. Ah, amigado pra cacete. Vai, vai, vai. Vai, cara. Ihuuu. Falhação. Que ruim, que ruim. Falhação. Morre, nova. Falhação. Falhação. Tá remobilizando. Muito bem. Os caras vêm. Inimido, inimigo. Armando, clima. Cair em vocês, vivo. Cair na casa que eu morri. Falhação. Gente, eu tô com medo. Cês não tá ligado. Pira de dispersão. Se ajeita pra gente comemorar depois. Cê é meu trota. Cê é meu trota. Cê vai avar o C. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, caralho. Vai, pegar de volta. Vai, corre. Corre. Palhaço. Lá o cara pegou coxinha. Isso aí não é pro play, não. Sacanagem. Eu em cima da casa. Em cima da casa. Em cima da casa. Eu em cima da casa. Ai, eu tiro pra todo lado, né, gente? Rapaziada, que palhaçada. Na casa. Tô voltando, rapaziada. Marca aí. Tentar matar o cara de cima da casa. E se nessa casa tá chorando. Tem uma entrega de armamento aqui. Aqui, vem cá, o azul. O cara tá aqui dentro. Ai, a minha irmã. Ai, caralho. Tá aqui dentro da casa aqui. Ai, meu Deus do céu. Caralho, era 12. Eu não vi, mano. Eu tava de 12 e não me liguei. Munição de NL aqui. Tô vendo. Mata, cara. Mata, cara. Fica com a mira. Tem mais um. Maravilha, tá de volta na luta. Perdeu. Me ajuda, cara. Eu sou teu amigo. Tô contigo. Ai, meu Deus. Marca aí, marca aí. Tô passando mal. Agora eu vou matar com esses caras quem que eu sou, rapaz. Agora eu vou matar quem que eu sou, pra cá. Meu Deus do céu. Agora o bagulho é frio. Eu não tenho dó, não. Ah, mata minha porra. Nossa, aqui tem coisa demais, hein. Que olho no céu. Os caras tão descendo aí, rapaziada. Dentro da casa. Dentro da casa aqui, mano. Dentro da casa aqui, cara. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Isso é uma loucura, olha. É muita coisa que eu tenho muita informação. Fico paranoico. Caralho, vai embora, vai embora, vai embora. Inimigo ferido. Inimigo ferido. Mas, gente, meu Deus. Estão ativo. Divissão de baixo, calibre. Só tenho nove balas. Minha outra arma tá sem bala. Ah, não tá, não. E é doze, velho. Bague. Inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Vai pela água, mané. Lágao mais, mais... Mais melhor. Não é só o português do cara. Mas o melhor é bom. Nossa. Adorei. Vocês veem, gente, a gente sempre sabe. Opa. Tem reforço chegando na área. Opa. Tem arma. Opa. Opa. Marcaram você como um alvo procurado. Se prepare. Nossa, eu fiz merda, gente. Caralho. É mesmo, filha da puta. Fiz merda mesmo, mané. Nossa, eu sou muito trouxa, rapaz. Não, eu tenho medo não. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima, rapaz. Não, eu tenho medo não. Aqui é bolivioso. Uma sniperzinha daquele pique. Tá chocado na cara do palhaço que vem atrás de mim. Ele vai entrar na casa aqui. Alvante. O cara é um teu parque. O que esse aqui faz? Minas, supressão ativa. Faz valer a pena. Mas, gente, me protege aí, cara. Na moral, é isso. Eu já sei o sniper, aí cês falam. Car, te aproximando. Eu não sei. Focando o inimigo. Eu deixei a blindagem aqui, ó. É melhor entrar na segunda agora, hein? Ela ainda tá muito longe. Ninguém tem vantagem nessa bosta, não? Não. Conseguiu o azul. Acente, escaridão. E? Os inimigos estão na área. Os caras estão me caçando ainda, mano. Os inimigos estão na área. Corre, cara. Contrato concluído. Você sobreviveu. Nossa, eu sou o que eu devido. Ai, meu Deus. Peguei vant, peguei vant, peguei vant. Peguei vant. Unta esse vant, é, cara. Unta tudo. Vant aliado à área. Na esquerda tem um. Vamos pegá-lo aqui, ó. Vem cá. Agora é tudo. Não tem medo, cara. Não tem medo, cara. Não tem medo, não tem nada. Não tem medo, não tem nada. Carças de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Movimento inimigo. Vem aqui. Na porra. Peguei a tacar a ele. Eu tenho medo, cara. Por favor, fique comigo. Ai, meu Deus. Também tiro. Ai, caralho. Também tiro da onde? Porra. Batei dois. Batei o resto do squad aqui. Tem cara em cima da torre, ó. Tem cara em cima da torre, ó. Em cima da torre? Eu peguei ela agora. Tá, foi. Boa, valeu. A tacar ele. Eu vou tacar um atacar ele lá, véi. Não, não, não. Isso não. Tem mais um lá na torre. Tá lá, tá no pé da torre. No pé da torre. O cara ali, ó. Quer ver? Eu vou marcar. Cadê? 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 påquei dois. люди fusão do sniper. Tipo, você é munição do sniper, mano? Como é que abre a mochila mesmo, que eu esqueci? Ó, eu quero aqui. Deitei. Alisei. Vamo... Vamo esconder, né? Vai tomar do cara da torre. Tô ao meio do cara da torre. Tomei de volta no primeiro lugar. Pra dar torre vai estar. Podem pra matar ele. Não tem que me levantar não, né? Eu acho que dá não, hein? Tá aqui na beira ele, ó. Vem, não vem, não vem, não vem. Ai, 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 ai. Ah, morri. Puta que pariu. Pulou, 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 pulou. Mata, 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 mata. Mata que ele pulou. Tomar pro gás. Eu tô começando a pagar, cara. Cai. Faleci bonito, hein? Caraca. Ah, velho. Cinco ainda de pé. Da próxima vez nós me ferimos. Chama de novo aí, chama de novo. Vamos outra, vamos outra, vamos outra, vamos outra. Bora, bora. Consegue, chama aí, ó. Certo. Tô palhaço, velho. Tô palhaço. Só botar aí pra jogar com o mesmo squad, tipo. Tô sem cara. Mandei e pedi de amizade cestida. Tentei. Beleza. Tentei casada. É... Já tava ficando cato... A instição de saco... Qual é? Vai. Caralho, quadrinho. podcasts? Ficou? Jogar todos com esse espadrão Sim Isso Bora, pra próxima Rapaziada, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano E cada dia eu vou soltar um pedacinho Um pouquinho de Call of Duty aí de noite Então todo dia de noite vocês vêm aqui no canal Conferir um videozinho aí de Call of Duty, né mano? Já vou avisando Não sou bom, sou ruim, sou noob Mas estou aí à disposição pra melhorar Fechou rapaziada? Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu que é noob Do Call of Duty igual eu Qualquer coisa nós joga junto aí também Já vira uma zoeira toda de todo mundo Fechou? Valeu rapaziada, tomo junto Fui Fechou? 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 Obrigado.